Então roda aí os erros da semana Calma aí gente, vou gravar Vocês estão com pressa? Gravando em 3, 2, 1 Só faltou um Bob aqui pra gente Ah, cheio de peixe na minha mão Que nojo É horrível né, quando você faz alguma coisa assim Nossa Vamos começar né Nossa, cutucando o nariz de novo Que nojo, que nojento Rodrigo Gato Gatíssimo Nosso reporteiro Apresentador Modelo 6 horas e meia depois Instacramer Influencer Blogueirinho A sua juba A minha juba Gente Minha juba hoje tá uma juba natural Ai não sei, acho que eu tô ovulando Porque olha como eu tô gostosa Que demais Ai que delícia Tem dia que o Rodrigo sabe disso Eu olho no espelho Ai como eu tô feia 5 minutos depois Meu Deus, que mulher Tá triste Pizza e sorvete Tá feliz? Pizza É isso Não estamos falando da pizza Debaixo do seu braço Viu? Nojento É pizza de comer Mira tem medo de estourar a bexiga A gente vai tá aproveitando aqui Os bastidores pra ensinar Como estourar a bexiga É um trauma de infância? Eu acho que é gente Porque eu tenho uma aflição De bexiga que estoura Ai que susto Tomou um susto O que é que você tem que fazer? E espera ele relaxar Ficar à vontade Bonitinho Porque você fica lá Vou tentar Vai, vai, vai Não me assusta mais Não, não vou, aperta Vai, vai, vai Com força O que? Com a unha? É, mostra pra câmera Sem aperta com a unha Vai É sério, Rô Não gosto Pode segurar, vai Mas se doer minha mão Não vai doer Ai, tive que dar uma toa Nossa, amor Superamos? Superamos Superamos A gente fica por aqui Até o próximo desafio Trends Parabéns Ai Ai, que susto Ai Que susto Sonho que eu tava namorando Preso dentro de casa Vendo zorra total A namorada ria Me dava agonia Eu querendo